E a Polícia Civil de Rio Preto vai investigar o roubo de uma creche neste fim de semana no bairro Redentor, a região central da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito pulou o muro do local, rendeu o porteiro de 23 anos, revirou todos os armários, os cômodos da creche, fugiu, gente, levando um aparelho DVD e um notebook. Bom, por sorte, nessa história toda, a vítima não se feriu. E até agora, infelizmente, ninguém foi preso.